E atenção Brasil, vídeo de 8 de janeiro vem à tona e deixa todos de queixo caído. Olha só o que aconteceu ali, que não foi divulgado, mas agora nós vamos mostrar. Confira essas cenas aí e tire as suas conclusões. Olha só o que aconteceu aqui. Olha só o que aconteceu aqui.